O que é que é pessoal? Espero que esteja tudo bem com os vossos dias. Sejam bem-vindos a mais um episódio de... Driver Parlay Alliance. Seguimos uma missão dentro de casa vamos ver o que é que é. Não faço ideia porque eu quero conhecer o que temos aqui dentro de casa. Vamos ver. Não posso pôr música que isto fica tudo isso para... Há tudo direitos lá para o Ransom. Collect Ransom Package. Meet the Mexican. Get to Anse Point Where Else. Tá bem? Vá-me lá ao Mexicano. Vá-me lá ao Mexicano. Vá-me lá ao Mexicano, pá. Mexicano. Ok. Já saí as daqui. Ah, tem tempo! Ainda por cima. Tinha que ter tempo. Aí eu já tenho a bazuca. Vou lançar granadas. Isto é que está a bocadinho com outro... É muito longe. Um 4 minutos e estou aqui para oito. Acerto. Mas espera aí que eu... Estou já aqui no descaputável. Aí é mas está adentro. É fantasma? Ok. Eu vou-vos aí a parar o trânsito. De uma maneira a bocadinho. Ter a bater-se. Maravilha. Tal, inscrevam-se no meu canal por favor. Que ajuda bastante. E eu sei que vocês gostam do conteúdo. E deixem o vosso like também. Quem é que precisa de capons, né? Quem é que precisa de capons? E agradeço a vossa... A vossa presença. Eu também te vejo os vossos comentários. E gosto bastante. E a polícia está sempre a minha porta. Por que terá? É o seu subjetivo. É o seu subjetivo. É o seu subjetivo. Olha assim. A hora de olha assim. A polícia já nem me vai ver, mano. Lost. Claro que Lost. Eu sei que Lost porque... Estou muito amplo. Este é o último andar. Onde é que está a ver? Ui, vou dar grande assalto. É que nem quero saber. Se calhar é para dar-me um grande assalto. Ai, tanto da minha própria. O que é que é isto? Onde é que está era o buzzer? Aquela cena. Escape a prostituta. Ah, eu vou ter que andar nilha por cima nos espelhados. Devem ter boites rampas. Ainda assim, eu não vejo... Tem que ser. Não vejo a rampa. Não vejo... Ok. Vejo só que isto rato. Eu não posso mexer no rato. Se não dá para o tiro. Tem uma rampa, certo? Ok. Mas isto aqui... Deixem-me dar aqui uma caosinha. Se eu consigo dar uma caosinha. Não consigo. Talvez isto há para que seja chato. Para que seja chato. E... Ainda estou no tirado. Estou com o custo de uma rampa também. Mais ou menos. Olha que grande rampa. E aqui a outra. Parkour com moto em cima dos tirados. Está vendo? Oh yeah, baby. Mas não batas aí na circuncência. É muito ansio. Ah não. Não é não. É de tiro nenhum. Se for em cima de um pilhado. Estou deixado. Estou deixado. Estou conseguindo fazer esta cena. Estou a ver? Estou a ver? Estou a ver. Estou a ver como a gente é. Estou a ver? Get back track. Sim. Exato que é. Exato. Então me vou mandar assim mesmo para trás. Ai é. Vou botá-la. Peraí, peraí que a situação está grave, está grave o rato de sensibilidade. Estes também são naves a conduzir. Vai no helicóptero também. Olha, é o ponto todo, vai o ponto todo e depois não conduz mais. Já está. Esta é a carrinha onde eu estou perdido. A vida. A vida. A mentalidade. A vida. Mas não há nada. Mas não há nada. A vida. Mas não há nada. Eu estou fazendo isso. A vida. É, não sei não, não sei se é o que eu tenho a guagem errada, porque eu tenho a taxa, eu acho que quase a perder é por mim, e eu vi a guagem também não só por cima, mas eu não digo, isto não tem, não tem, já vai morrer, os outros já vai, perdi, perdi, não perdi, não perdi, não perdi, não perdi, não espera aí, eu de carro não, Opa. Agora, agora, agora. É onde eu andava-se. Não é lá que consegui fazer. Ah lá. Quer dizer, eu acho que consegui. O que é aquilo? É a polícia. Não é que é a polícia, se a polícia não está aqui. Eu tenho que ir para onde? Para o amarelo ou para o laranja? O laranja vai-me seguir. Vai-me seguir. Vai-me seguir mais ou menos. Há postos que caímos. Posso matar este, certo? Certo. Vamos lá. Então sim, como é que está aqui? Esqueci isso. Vai, 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 rápido. Ok. Vou, vou, vou. Desculpa, lá tem música não, não vou ver isso. Eu gostava de ver escatesinhos, mas assim não dá. Não, não. Complicados. Eu não estou com certeza. Eu não estou com a mercadoria. Eu não estou com a mercadoria. 10,227 dias. Porra, mano. Xê. 50 talones agora ou não? Tá, tá B10 agora. É o gajo. Esquecientei que isso é muito bacana? Tipo filme. Não sei se. Como 28 dias agora. Como. Um grande. Estão amigos estes, não? Caras... Vamos já estar a dar a música que eu vou ter que tirar, desculpa. Ah, mudou agora isto. E assim quando... A cidade mudou, não. Por que não ter dado uma mudança? Quer dizer, vinte e oito anos desde 2006 já é bem. Eu tenho casa aqui. Algo mapa mudou também? Ah, não. Ah, isto agora ficou azul. Está fixe. Boa. Mudaram o layout. Ok. Ah, já agora deixe-me gravar que isto... Isto ficou tudo azul. Está fixe. Olha, não tenho git, pois eu fui para a prisão. Se profile, é que surtou do ES. Isto é fixe. Mudaram o layout. Mudaram layout isto. Ok. O gajo está mais... Está mais entroncado. O gajo está mais entroncado. Olha os alfanarcares, mano. Oh, yeah. Se isto é o pizza, já vais fazer o que eu queria, muito. Dines or quarters? 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 Três minutos, ai esses dois não fica bacana, parece que eu me mudei com mods, mas não, esse sistema foi o jogo que mudou automaticamente. E o Brown, não! Ai, então vou por baixo aqui da situação. Por baixo mais ou menos. Estão os drifts, isto não é bom. Está muito longe, mano. Aqui o carro não anda. O carro aqui não anda nada. Por favor, anda mais rápido. Não devia ter vindo para cá. Não devia ter vindo para cá. Não devia ter vindo para cá. Conseguiste sair daqui ou menos? Não, não conseguiste. Ai, tem que fazer isto novo. Muito bem. Só pelo menos, não chegamos a gente. Não acho igual aιά sao? Não, é isso. Agora não, só isso foi uma gemachtida ... Está diferente naSU virita80, Tchau, tchau. 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 Tem que matar. Pode fazer a lição. Sem armas. Tchau. Não sei quem é o mexicano. Tem tantos gajos. Tem que matar. Tchau. 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 O que é esse esquilo? O que você está trazendo? O que é isso? Foda-se, eu não sei quando dê esta merda. Eu sei que falhei. Vou fazer isto agora. Pessoal, vou ficar por aqui. Desculpem lá. Este episódio já me deu muitos nervos. Fiquem bem pessoal. Deixem o like e subscrevam. Até a próxima. Fui, obrigado.